Ai, 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 eu tô exausta, eu tô sem muito calçada. Filho, o festival foi um sucesso. É, foi legal mesmo, né, mãe? Ih, bom, eu vou dormir, vou pro meu quarto, acho que a família tá precisando conversar, né? Boa noite, gente. Boa noite, amor. Boa noite, boa noite. Boa noite. O que que foi, Marina? Que cara é essa? Cara de quê? Tô com cara de nada, mãe. Ih, aposto que Caia aprontou de novo, né? Hum, é isso? Fala, minha filha. O que que o Caia aprontou dessa vez? Tava numa boa com o Caio, mãe. Quem criou o problema foi a mãe dele. Ué, mas ela não tava fora do Brasil? Tava. Voltou. E cheia de veneno. Se não bastasse o filho, agora tem a mãe pra atrapalhar. Marina, esquece esse garoto. Eu já vi esse filme, fui a protagonista e sei que acaba mal. Acaba mal? Por que, mãe? Que eu saiba, você e o papai tinham quase a mesma idade do Caio quando resolveram enfrentar a dona Olga e fugir daqui. Deu tudo certo, né? Mas é completamente diferente, Marina. Não é isso. O Caio não é garoto pra você. Também acho. Também acho. Olha, mãe, você me desculpa, mas eu nunca imaginei que você fosse fazer o papel da dona Olga na minha vida. Pois é, minha filha. Um dia você vai entender. E se eu tiver que ser a dona Olga da sua vida, eu vou ser. Pelo menos, eu evito que você cometa os mesmos erros que eu cometi. Mãe, ficar com o Caio não é um erro. Será, minha filha? Você já reparou que sempre dá tudo errado entre vocês? Confie em mim, meu amor. Essa história não tem futuro. Então, aí, é isso. Fui eu que fiz... Fui eu que fiz aquela voz assim e te falei aquele monte de bobagens. Ah, não, pera. Eu tô... Então o Michael não apareceu pra mim? É, Morena, infelizmente não. Agora, eu também não sabia que você ia levar essa brincadeira a tom a sério, né? Ah, não, não sabia, né? Não sabe... Peraí, mas... Mas então você não foi o Michael? Foi você que compôs a música? É isso que eu tô te falando. Não foi, foi você, Morena. Eu só te dei aquele monte de palavra lá sem anexo, nem sei de onde é que eu tirei. E você fez. O mérito é seu. E não tem nada de sobrenatural nisso. Ah, não, gente. Não tô acreditando. Não tô acreditando no que isso tá acontecendo. Não, tá. E digo mais. E digo mais. Olha só. Olha pro Peraltinha. Se você compôs aquela música bonita, você vai compor outras muito melhores. Vai por mim. É, é. Você tá falando isso pra tentar me animar. Mas não vem, não. Não vem, não. Que eu não esqueci que você me engabelou, não, menina. Olha que foi com boa intenção, hein. Pensa bem. É, mas eu começo a agradecer essa boa intenção porque graças a ela que você não tá levando a chulapada. Porque se não, a giripoca é pior pro seu lado, menina. Ai, Rodrigo, eu tô me sentindo, sei lá, tão viva, tão produtiva. Graças a você, claro. Graças. Olha, se botasse o espelho na sua frente ia surtir o mesmo efeito. Olha, Linha, você tá começando a descobrir essa menina linda que você é que tem que parar de pensar em bobagem, sabe? Ei, que espelho, o quê? Foi tudo você. E eu? Você tá me fazendo sentir uma pessoa melhor. Tô fazendo o quê? Eu só descobri essa menina linda dentro de você e dei um empurrãozinho pra ela sair. Foi isso. Bom, uma menina linda dentro de mim, eu não sei. Agora, comida não tem nenhuma. Eu tô morrendo de fome. Então vamos tomar um café da manhã juntos? Tô, vem. O que você tá fazendo aqui? Deu algum rolo com o festival? Deu. Você pegou a Marina e eu não gostei nada disso, cara. Desculpa, Paloma, não posso fazer nada. Eu sempre fui sincero com você, eu gosto da Marina. Eu sei disso, você é um cara sincero. Eu é que não sou. Eu devia ter deixado muito mais claro que eu queria ficar com você de verdade. Paloma, não posso mudar nada. Eu tô feliz com a Marina e a gente tá junto de verdade. Ah, pensa bem. Eu gosto de você. Muito mesmo. Gosta mesmo? Uhum. Então deixa eu ser feliz com a mulher que eu quero. Não.